E agora, no palco do Blue Note Rio, Zé Paulo Becker e Semente Choro Jazz. E agora, no palco do Rio, Zé Paulo Becker e Semente Choro Jazz. E agora, no palco do Rio. 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 No palco do Rio. E agora, no palco do Rio. No palco do Rio. E aí, 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 no palco, E aí, no palco do Rio. 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 e no palco do Rio. E aí, 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 no palco do Rio.